O que é o nome dessa rodovia que a gente está aqui? Eu? Ali na frente é a divisa, né? De São Paulo por Barulhos, né? Onde? Lá na ponte externa? A divisa vai pra baixo. A divisa é do ponto policial. Onde? A divisa é do ponto policial. Não? Aonde? Traspira. Ali é a ponte de Barulhos. O centro de Barulhos. Ah, então aqui a gente já está em Barulhos, mesmo não chegando na ponte. Já. O centro de Barulhos. Ei, tem que se olhar com o poderão para a gente. Não precisa meter ailleurs a ti. Eu? Ei! 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 Ei, ei, eu, cem e eu, cem eum. O que é isso? 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 O que é isso?